A CIDADE NO BRASIL Aqui distante sei que não consigo Viver sem ela vou chegando ao fim Eu partirei, eu partirei, eu partirei Pra ver meu bem, pra ver meu bem Sinto ciúmes, sinto ciúmes Se eu encontrar lá nos braços de outro alguém Eu partirei, eu partirei, eu partirei Pra ver meu bem, pra ver meu bem Sinto ciúmes, sinto ciúmes Se eu encontrar lá nos braços de outro alguém Vou à procura da mulher que amo Que há muito tempo distante eu deixei Quero revelar e matar a saudade E ver ao lado de quem tanto amei Eu partirei, eu partirei, eu partirei Pra ver meu bem, pra ver meu bem Sinto ciúmes, sinto ciúmes Se eu encontrar lá nos braços de outro alguém Eu partirei, eu partirei, eu partirei Pra ver meu bem, pra ver meu bem Sinto ciúmes, sinto ciúmes Sinto ciúmes, sinto ciúmes Sinto ciúmes